Majestade, rainha, soberana de um rei, aquela que faz a diferença. Caráter, respeito, amor e dignidade, a primeira entre outras, peça principal depois do rei em um jogo de xadrinhos, alguém que chegou para ficar e em seu nome o brega eternizado. Eu sou Michele Mello, a rainha do brega. 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 Eis aqui uma mulher apaixonada por você Que por ti conta os segundos pra te ver Decide essa sentença e vem com... Tchau! Alô, veganite! Vamos bombar geral, eu disse hashtag Veneno! Pus corada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu Sabe que eu sou viciada Que eu bebo com cá, tô ouvindo um bregão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão Ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor seria engano Seria engano Desse jeito você me desmonto Cada dose Cada dose cai na conta e os 10% aumenta E você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta E a terceira E a terceira música nem acabou Eu só tô lembrando Eu só tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão Ele não tá tocando Se fosse ligação Se fosse ligação Nosso amor seria engano Seria engano E o coração não aguenta E a terceira música nem acabou E o coração não aguenta E a terceira música nem acabou E a terceira música nem acabou E o coração não aguenta E os 10% aumenta Acordar de madrugada com o telefonema seu A essa hora já bebeu E aí criou coragem Pra dizer que quer voltar e que tá com saudade Isso já previa e é problema seu A culpada não fui eu Foi tudo sacanagem Fica aí na linha e escute essa verdade O celular aberto e uma conversa estranha O contato era de um homem Mas chamava de Fernanda A mim você não engana Falava de um encontro que tinha a marcar Ainda deixou a comprovação Você mandou a localização A localização Era de um hotel barato desses na beira da estrada Traiu a mulher errada Essa amante não te suma em nada Atirou no próprio pé Apostou tudo sem nenhuma gata Traiu a mulher errada Essa amante não te suma em nada Eu não fui criada em círculo pra virar balhar Arrocha, arrocha! Arrocha, arrocha! 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 Arrocha, arrocha! аются, arrocha, arrocha, arrocha-a O encontro que tinha marcado Foi bem no dia que fez hora extra no trabalho Ainda deixou a comprovação Você mandou a localização A localização Era de um hotel barato desses na beira da estrada Você traiu a mulher engada Atirou no próprio pé, apostou tudo sem nenhuma capa Traiu a mulher engada Nessa amante não dissome em nada A localização Era de um hotel barato desses na beira da estrada Traiu a mulher engada Não dissome em nada Não fui criada em circo pra virar palhaça Chora minha guitarra 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 Só você Só você Chora minha guitarra Só você Só você Entende o meu coração Enche o meu corpo de tesão E venha, amor, pra mim, que eu estou aqui Vem, vem, vem! Ontem sonhei, estava num quarto tão Estava tão linda a vestida Melei minha boca pensando Amor, eu te quero, eu preciso Eu preciso ouvir o Black Knight E se me desistir, desistir E quando você toca em minha Ah, olhada Te juro, eu fico logo, vinha Ah, ah, ah É, e quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico todo Eu te juro, eu fico logo afim Ah, ah, ah Ontem sonhei, estava num quarto tão só Estava tão linda a vestida Melei minha boca Amor, eu te quero, eu preciso Eu tenho prazer E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Eu te juro, eu fico logo afim Ah, ah, ah É, e quando você toca em mim Ai, ah, ah Eu te juro, eu fico logo afim Ai, ah Verdade, não vem se me chale, velho Eu amo vocês, meus amores Eu te juro, eu fico logo afim Sou toda sua Faça o que quiser de mim Me use, me lambuze Mas me faça delirar A noite é nossa Faça uma proposta Indecente Eu tô tão quente Eu tô carente Vem me amar Leva pro banheiro Debaixo do chuveiro Na sala, na cozinha Nossa cama Mas por favor Me ama, vem Quero chegar No topo do prazer Quero amar Você Eu quero chegar No topo do prazer Eu quero amar Você Eu quero chegar No topo do prazer Me leva pro banheiro Debaixo do chuveiro Na sala, na cozinha Eu quero amar Eu quero amar Você Eu quero chegar No topo do prazer Eu quero amar Você Eu quero chegar No topo do prazer 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 No topo do prazer No topo do prazer E esse show a gente vai gravar e vai saltar na rua, viu? É um promocional e pra mim é um prazer imenso estar aqui com vocês Eu quero ver todo mundo cantando comigo Eu quero ver todo mundo cantando comigo Vem! Me toque outra vez Me toque outra vez Faça outra vez Sentir Você E bem devagar Vai tirando a minha roupa Eu quero sentir O louco do prazer O louco prazer Dos teus beijos Poder desvendar Segredos Que ninguém Jamais Desvendou E a cada toque Dos seus dedos Se surgo Envolve Eu me perco Até achar A fonte Meu menino Um animal Fomento Sou tua fera Indomada Vem e faz o que quiser comigo Eu só quero ser amada E a cada toque Dos seus dedos Sussurro e vou viajando Eu me perco Do teu Meu menino Um animal Fomento Sou tua fera Indomada Vem e faz o que quiser Eu só quero ser amada No 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 No